Fala aí, galerinha, tudo bom? Aqui quem vos fala é o Gabriel Foligno e vamos para mais um vídeo desse canal e mais um vídeo da vida de Biru Biru e dessa vez a gente vai estar upando a relíquia perfeita, ok? E vamos lá então, né? Vamos perder tempo não, vamos lá. Mesmo esqueminha de sempre, encantar para cá, relíquia para lá, precisamos colocar nível 11. Então vamos lá, né? Vamos ver até quando torcer para ir rápido, para não falhar muito. Olha, está indo. Olha. Será que vai de primeira? Vai, nada. Eita, agora começou o falhamento da falhação da falhagem. Vai, meu filho. Ih... Ih... Cadê? Mais um? Não foi. Eita, ferro. Vamos lá, meu filho. Não foi de novo. Se falhar mais uma vez, vou ter que apelar para o Maguê, hein? Aqui, mais um. Aí, foi. Joga para lá. E pum. Olha, agora já está vermelhinha. Vamos lá de novo. Ei, mais 11 de novo. Vamos lá. E vamos lá. E vamos indo. Eita. Ai, meu filho. Falha não. Não volta. Não vai para trás nem se for para dar impulso. Vamos embora. Só para frente. Hora de falhar. Eita, ferro. Eita, está falhando para caramba. Eita, falha demais. Deus é pai. Eita, olha isso. Que isso. Falha muito. Eita, falhou de novo. Eita, de novo. Eita, de novo. Vai para mais três agora? Oh, pensei que ia voltar para mais três. Crê em dois pais. Olha isso. Vai, meu filho. Eita, ferro. Vai, meu filho. Isso. Mais um. Falhou. 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 Meu Deus. Não vai. Falhou. 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 Eita, ferro. Essa aqui está difícil, hein? Eita, ferro. Crê em Deus, pai. Olha isso. Falha demais, meu Deus. Deixa eu ver quanto que o cristal do dragão ainda tem. Xiii. Vou até botar aqui para ficar olhando o cristal do dragão. Aê, ó. Foi só eu falar que eu quero ver o cristal do dragão que vai. Vamos lá. Será que é mais onze de novo? Mais onze de novo. Vamos lá. Vamos para mais onze de novo. Cadê o cristal do dragão? Vou dar uma organizada aqui. Deixa eu ver se a gente organizou foi. Então vamos. Está indo. Está indo bem. Olha, está indo. Pode nem falar. Pode nem elogiar que volta. Ó, mais onze. Foi. Essa foi uma rápida. Isso. Vamos ver mais quanto agora. Mais onze de novo. Então vamos lá. Fazer o mesmo esqueminha. Dá um ordenar aqui. Pronto. E vamos lá. Está indo. Está indo bem. Por enquanto está tranquilo. Está tranquilo. Opa, começou. Então vai. Opa. Eita. Eita. O cara voltou para mais três. Você é louco. Olha isso. Não sei não, hein. Aí, foi. Vamos ver. Agora vai mais quanto. Agora é mais doze. Nossa senhora. Vamos lá. Dá um ordenar. Vamos lá. Vai, meu filho. Vai, meu filho. Vai tranquilo. Mais um. Foi. Agora a gente bota um magoei. Só para garantir. Pronto. Bora jogar para lá. Pimba na gorduchinha. Foi. Agora é quanto. Mais doze de novo. Meu Deus. Ih, esqueci de botar para ordenar, né. Vamos lá. Bota para ordenar. Vai, meu filho. Ih, voltou. Ih, vai voltar tudo agora. Tch, será que não vai? Eita, ferra. Empacou ali. Vai, meu filho. Para frente e avante. Ih. Sei não, hein. Acabou. Agora só tem vinculado. Ih, esses vinculados não está bom não, hein. Está estragado. Ih, não vai. Uma goezinha. Isso. Joga para lá. Vamos ver mais quanto agora. Mais doze. Essa aqui eu acho que não vai não, hein. Será que vai? Vamos botar aqui. Acho que não vai ter o suficiente, não. Opa, pegou mais onze. Mais onze rápido até. Ó. Botar aqui. E pimba na gorduchinha. Bora aqui. Mais doze de novo. Agora não vai dar mais doze, não. Se de repente chegar mais dez, talvez vá. Mas, será que chega mais dez, pelo menos? Aí, depois a gente conclui numa segunda parte. Ih, não vai. Ih, não vai. Não foi. Não chegou. Vou até gastar aqui, ó. Vê se vai. Vou ver se volta. Voltou mais ainda. Bom, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal. Não esqueçam de se dar aquele like. E compartilhar nas redes sociais. Lembrando que chegando a quatrocentos inscritos, a gente vai estar sorteando mil D no S1. Ok? Na junção do S1 e do Asa de Cristal 2. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva. Vai ajudando o canal pra caramba. Ok? A gente está te vendo uma crescente aí. Top. Tamo junto. Valeu. Partiu. Fui. Tchau. Tchau.